Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da J-Cell. Nesta aula apresentaremos um componente que aparece em grande número nas placas dos smartphones. Falaremos dos resistores, componentes analógicos. Componente analógico é todo componente que você consegue aferir. O resistor é um componente elétrico passivo que tem a função primária de limitar o fluxo da corrente elétrica em um circuito. Dentre as várias utilidades de um resistor, podemos citar o controle da voltagem em qualquer parte do circuito, pois oferece uma resistência à passagem da corrente elétrica, dificultando a passagem das cargas elétricas. Na ilustração, a tensão empurra a corrente através de um condutor. O resistor dificulta esse processo, causando uma resistência. Essa resistência às cargas ocasiona na direção da corrente elétrica uma queda de potencial nos terminais do resistor. Tal característica é muito útil quando queremos obter uma voltagem diferente da disponível, bastando usar uma determinada configuração de resistores. Abaixo, o resistor no esquema elétrico, com sua simbologia e nomenclatura. Os resistores podem ser fixos ou variáveis. Nesse caso, são chamados de potenciômetros ou reostatos. Nos variáveis, o valor nominal é alterado ao girar um eixo ou deslizar uma alavanca. O resistor ideal é um componente com uma resistência elétrica, que permanece constante independentemente da tensão ou corrente elétrica que circula pelo dispositivo. A imagem, um potenciômetro. Resistores de carbono PTH. PTH é um formato de componente, utilizado em placas de circuito elétrico furadas, onde seus terminais atravessam a placa e é soldado por baixo. O valor de um resistor de carbono pode ser facilmente identificado de acordo com as cores que apresenta na cápsula que envolve o material resistivo, ou então, usando um homímetro. O homímetro é o aparelho utilizado para medir resistências. Existe uma tabela de cores para identificar os resistores de formato PTH. A lista mais afastada no corpo do resistor indica a tolerância de erro. A próxima é o dígito multiplicador, e as demais são dígitos verificadores. Neste exemplo, temos um resistor onde a primeira linha é vermelha, preta e amarela. A última mais afastada da cor prata é a linha de tolerância. A faixa de tolerância é sempre colocada à direita do resistor. O valor do resistor é lido da esquerda para a direita. No formato SMD, vem impresso o valor do corpo do resistor. Neste caso, o último dígito é o multiplicador. Componentes SMD é soldado do mesmo lado em que é apoiado na placa, sem a necessidade de atravessar a placa. Com o passar do tempo, os smartphones foram diminuindo e adotou-se a nanotecnologia. Os componentes da família nano não têm nenhuma informação impressa. Neste caso, para saber o valor, só recorrendo ao esquema elétrico ou testando com um multímetro. No caso de resistores, utilizaremos um ohmímetro. A resistência elétrica tem como unidade de medida o ohms. Sua simbologia é representada pela letra ômega do alfabeto grego. Podemos dizer, por exemplo, que um corpo tem de resistência 20 ohms. Múltiplos e submúltiplos Para representar as grandezas elétricas, utilizamos, como em outras grandezas, os múltiplos e submúltiplos. A utilização se faz necessária, pois em algumas grandezas, suas representatividades são muito altas ou muito baixas, além também de facilitar os cálculos. Exemplo, um resistor de 2.000 ohms poderá ser representado como 2K. Neste caso, o K representaria 1.000. Varistor O varistor altera sua resistência interna quando a tensão em seus terminais é alterada. É um tipo especial de resistor que tem dois valores de resistências muito diferentes. Um valor muito alto em baixas voltagens, abaixo de uma voltagem específica. E outro valor baixo de resistência, se submetido a altas voltagens, acima de voltagem específica do varistor. Ele é usado geralmente para proteção contra curtos circuitos ou como trava em circuitos eletrônicos. O varistor montado em paralelo com o circuito que se deseja proteger, impede que surtos de pequena duração os atinjam, por apresentarem uma característica de limitador de tensão. O varistor protege o equipamento, desviando a sobretensão para o terra, pois comporta-se como um curto circuito. Na imagem, temos um varistor montado em paralelo com o circuito. Na linha negativa, temos um termo fusível. No momento que a tensão na linha positiva ultrapassar o valor nominal de trabalho, o varistor vai aterrar o excedente jogando para o terra. A linha negativa vai esquentar e o termo fusível vai abrir. Nesta imagem, temos um varistor próximo a um fusível de vidro. O varistor é o componente azul, demarcado por uma seta vermelha. Aqui temos varistores na linha de dados do conector USB de uma placa de um smartphone. Formas de teste Usar multímetro digital na escala de ohmímetro Selecionar valor de 200k ohms O varistor deve apresentar resistência alta, próxima de 200k ohms Caso fique muito abaixo ou zerado, está com fuga ou em curto e deverá ser trocado Potenciômetro É um tipo de resistor variável comum, sendo comumente utilizado para controlar o volume em amplificadores de áudio. Na ilustração, temos um potenciômetro, onde aparece o cursor, que seria o botão do meio, e os seus terminais externos. Termistor Resistor térmico São resistores variáveis sensíveis à temperatura Existem basicamente dois tipos de termistores Do coeficiente NTC Da sigla em inglês de Negative Temperature Coeficiente São termistores cujo coeficiente de variação de resistência com a temperatura é negativo A resistência diminui com o aumento da temperatura Ou o PTC Termistores cujo coeficiente de variação de resistência com a temperatura é positivo A resistência aumenta com o aumento da temperatura Em placas de smartphones, é mais comum encontrarmos o NTC De coeficiente negativo Uma das formas de gerenciar o controle de carga das baterias de celulares é vigiando a temperatura O termistor NTC tem resistência alta Porém, quando a temperatura sobe em seus terminais Sua resistência vai a zero E o termistor permite que a linha seja aterrada Dessa forma, fecha-se o circuito de carga e para de carregar a bateria Isso evita sobreaquecimento e até mesmo evita que tenham explosões Nesta imagem, eu tenho um termistor soldado em um flex que encosta na bateria do Moto G4 Alguns celulares podem travar ou não inicializar devido a problemas com termistores Se o termistor estiver próximo do processador Ao esquentar, o termistor vai aterrar uma linha E esse processador vai parar de funcionar causando desligamento do celular Nesta imagem, eu tenho aí parte de um circuito de carga Onde a linha da bateria aparece uma referência térmica Seria a linha BAT-TERM É nesta linha que é colocado o termistor Sensor LDR É um componente eletrônico passivo do tipo resistor variável Mas especificamente, é um resistor cuja resistência varia conforme a intensidade da luz que incide sobre ele Tipicamente, à medida que a intensidade da luz aumenta A sua resistência interna diminui Dependendo do tipo, o LDR pode ser sensível à luz infravermelha Temos duas situações de LDR A primeira, eu posso citar, é no controle de brilho do seu display Se você for em configurações e deixar em brilho automático O sensor LDR vai trabalhar sempre alterando a resistência da linha E diminuindo ou aumentando a intensidade do brilho No caso do sensor LDR sensível à luz infravermelha É utilizado no sensor de proximidade dos smartphones É desta forma que funciona o sensor Encostando a tela no ouvido, a luz recebe um pulso elétrico refletida num fototransistor Apagando a tela do nosso celular Pode-se testar um sensor LDR usando um ohmímetro O sensor LDR apresenta resistência alta Então selecione acima de 200k ohms Coloque o LDR em um ambiente escuro e faça o teste Depois repita o teste jogando luz direta no LDR Perceba que sua resistência interna altera nas duas situações